Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube. E hoje pessoal, Hyundai i30, esse i30 aqui é 2016, é a versão GLS, é o mais topo inteiro, é caramelo, teto solar. Ele é 1.8, apresenta 150 cavalos, pessoal o carro é da hora, é bonito. Esse final de semana aqui, teve diamantamento nas rodas, o projetinho ficou insano pessoal, vou mostrar para vocês aí como que ficou esse carro. Então é isso aí pessoal, Hyundai i30, 2016 GLS, rodas diamantadas, interna caramelo, teto solar, olha o tamanho do teto minha família, muito louco. Maçanetas cromadas. Então vamos lá instalar o difusor, vamos ver como vai ficar o resultado. O cliente está aí, o Johnny, nosso parceiro aí. Então vamos lá família. É só deitado né? É só deitado. Ai pode crer. Vou pegar o vídeo. Você dá um negócio na instalação? Tem, tem. Eu acho que dá para desabilitar ele. Mas não é aqui né? Não, é do lado, no botão. Ou é aqui, não... Eu nem mexo. Não, não é isso não, deixa o saco de equação. Caralho. Nossa, não é possível. Sabado eu passei, você viu a crédito aqui? Vi mano. Eu passei aqui com o cliente, quebrado também. Quebrado também está. É louco. São Paulo é uma foda. Imagina que é a noite então. Mano, a gente é só acidente. Vamos cuidar daqui. Aí. A gente já está queimando né? Tá. Rapaziada, i30, 2016, 1.8, 150 cavalos. Já vai ter dificuldade no cenário. Aqui pessoal, eu quero até ser clora, mas está silenciosa. Mas nem barulho. Tá no modo manual né? Esse cabelo ele tem 6 velocidades. É para você vindo reduzindo. A gente vai fazer uma saída para vocês aqui no cenário. E mostrar para vocês o barulho. Fechar o vídeo para não vir ver. Ó pessoal, vamos lá. É isso aí. Bem silencioso né? Vamos mais uma saída aí pessoal. O carro tem até que uma arrancada forte. Por ser 1.8 né? É rapaziada, esse daqui com barulho vai ficar top hein? O carro pega velocidade muito rápido. Já está 120 km. Então é isso aí. Vamos chegar na borozinha agora. Rapaziada, se liga só como que está o i30 por baixo. O carro Z dado. O carro tem 35 mil km. Esse foi um achado hein pessoal. Ele pagou quase 100k nessa nave. E ele foi buscar lá em São José do Rio Preto pessoal. 400 km para ir buscar esse carro. Mas também o único dono né família? Fiquei se achar zerado assim com todos esses opcionais também. Teto solar, panorâmico, caramelo. É isso aí. Bonito. É, a mapeatura está meio ali mano. É o melhor lugar aqui. Ai carai. Não, mas está suave. Se desviar lá. Não, não. Viro. Viro. Zero louco foi o melhor do que o barulho. Zero louco foi o melhor do barulho. Induzido. Da porra. Você está doido. Mano, parabéns. Ai mano, ficou top. O barulho ficou demais. Não tem radar não. Você está doido a porra. Vai dar pra caralho. Eu entrei com o E30, saiu com uma Porsche. Sim, cara. Eita porra. Mano, parabéns. Ficou top. Caralho mano. Gostosinho hein. Ficou, ficou da hora. Passar pro mano do manual. Esse carro faltou sobre o que? Com a barboleta. Faltou, né? Cai, você esquece o campo. Faltou todos os chips. Se tivesse hein. Vamos lá. Olha os caras, tudo olhando. Tudo olhando. Foi eles que foi da porra, né? Ah, ficou bonito. O pessoal não imagina que é um E30, né mano? Quem sabe? Acho que tá vindo um Golf aí. É, não. A pessoa imagina isso. Aí quando ela olha no retrovisor, parece o HB, mas parece um Elantra, parece um monte de carro esse carro. É, o Hyundai, mano, o design dos caras é tudo igual. É tudo igual. Olha o HB20, ó. É. Claro, que muda. Esse carro aqui é mais bonito, é mais robusto, mais gordinho, né? Vamos dizer assim. É mais bombado. É. Mas o DZ é a mesma fita. É a mesma coisa. Exatamente. E o mais legal, quando você não quer barulho, ó, consegue fechar, ó, e uma base só fechar, ó, original, ó, ó, o giro lá em 3.000 RPM, o carro sem barulho nenhum, silencioso. Quando você quer, por exemplo, viajar, você vai passar, por exemplo, pra um, como você falou, uma Blitz, né? Vamos lá, passar aqui de novo, né? Complicado, São Paulo, né? A gente tem molado, já faz uma semana já que tá assim. Vou falar pro senhor, tanto de acidente que já deve ter acontecido aqui. O farol já bagunçado, imagina que é grave. Então, aí eu não tenho que dar pra sair, o outro acelera, o outro freia. É louco, dá até medo, velho. O negócio aqui tem que redobrar a tensão. Tiozinho tem a oportunidade de dar uma freadinha só pra lá, velho. É louco, velho. É, pra você mudar alguma coisa, você é doido. Acho bonitinho também esse aqui, hein? Eu só não sei se eu teria, mas acho bonitinho. Carro de mulher isso aí. Carro de mulher? Tipo, se eu pago um pau. Bom, aqui tá o original, e aqui a gente volta pro esportivo. A lenta já muda, né? Então é isso aí, rapaziada. O item tá finalizado. Tô com o nosso parceiro Johnny aqui, ó. Proprietário do carro. Ó, meu, mano. Tô de bola, recomendo, hein? Gostou? Nossa, adorei, mano. De verdade. Da hora, né? Outra vida, outro carro agora. Outro carro. Com a Porsche. É isso aí. Exato, família. Então, o Top, você que tem um i30 aí, seja o modelo antigo, seja o modelo novo, seja o 2.0, 1.6, 1.8, independente. Dá pra instalar difusor em qualquer carro. O difusor, ele é universal, tá, pessoal? Ele é de 2 polegadas e meia. Se um dia ele for vender esse i30, dá pra ele instalar esse mesmo difusor num próximo carro. Independente se a transmissão é manual, é automático. Independente da motorização do carro, dá pra instalar. Certo? Então é isso aí. Chama o WhatsApp, faça um orçamento, agente o seu horário e bora instalar difusor. Bora ser feliz. Não, família. Valeu. E aí, da hora. E aí, da hora.